É gigantesca na história da filosofia, sobretudo porque a viragem que o século XX vai fazer, eu disse que no início da filosofia, tempo é subordinado ao movimento, a viragem que a filosofia vai fazer é exatamente tornar o movimento subordinado ao tempo. É isso que é a grande marca do diferencial da filosofia antiga para a filosofia moderna, é o deslocamento da posição do tempo. O tempo que aparece como subordinado ao movimento, ele vai se libertar do movimento e o movimento vai se subordinado ao movimento e o movimento vai se... Tempo subordinado ao movimento e, em seguida, movimento subordinado ao movimento. Usando esse movimento, vai ser escrita a história do cinema, no sentido de que a história do cinema reproduz exatamente essa mesma questão. O cinema nasce com o tempo subordinado ao movimento. E, para vocês entenderem o que é o tempo subordinado ao movimento, é o cinema clássico de Hollywood, no extra, filme histórico, filme noir, filme psicossocial ou todo esse natal que vocês veem na televisão é o tempo subordinado ao movimento. A partir da década de 40, no cinema, e a partir do início do século, na filosofia, vai haver a revolução do tempo. Na década de 40, no cinema, é o Orson Welles, que vai fazer a reversão no filme famoso dele, que é o cidadão Kane, e, por causa da reversão, o movimento torna-se subordinado ao tempo. E a filosofia vai fazer o mesmo processo. Qual processo? Vai tornar o movimento subordinado ao tempo. E, a partir daí, o tempo se torna a grande questão do pensamento. Então, eu vou partir daqui. É o tempo como a grande questão do pensamento, o tempo como a grande questão da filosofia, o tempo como a grande questão da ciência, como a grande questão das artes, como a grande questão da matemática. Ou seja, já não é mais o movimento que domina. Agora, é o tempo que se liberou do movimento. E essa liberação que o tempo faz, e para vocês entenderem o que é o consumo semelhante, a um globo, globo no sentido clássico, globo desses que andam na rua, abrindo as grades da sua prisão no século XVIII e começando a caminhar nas ruas sem direção, perambulando como se fosse uma personagem do Walter Benjamin. Ou seja, o tempo, ao se libertar do movimento, ele não segue mais nenhuma regra. Ele não tem nenhuma regra. E é a esse tempo, sem nenhuma regra, que a filosofia vai começar a se envolver. Eu vou iniciar nisso, para depois chamar as projeções, eu vou iniciar isso com o Proust. Não porque o Proust seja mais fácil, ou porque o Proust é mais simpático, mas porque provavelmente o Proust é um dos maiores pensadores do tempo, que existe na história da humanidade. Então, o Proust, quando vai pensar o tempo, o Proust já não pensa. Marcelo Proust, escritora, Recep Tantevi, Recep, não é? O Proust, quando vai pensar o tempo, ele vai fazer, em primeiro lugar, uma modificação num entendimento que nós temos de alguma coisa que parece ser definitiva para o homem, que se chama a teoria das faculdades. E eu vou começar a teoria das faculdades, que era algo que era tido como definitivo, e que o investimento de Proust vai fazer uma modificação completa nessa ideia de faculdades. O que é isso? Nós, os sujeitos humanos, temos ou consideramos como sendo as nossas forças, as forças que definem o sujeito humano, as suas faculdades. E as faculdades do sujeito humano são imaginação, memória, inteligência, hábito, linguagem, ou seja, são forças propriamente espirituais do sujeito humano. Chamam-se faculdades. E entre essas faculdades, entre essas faculdades do sujeito humano, existem três, e isto aqui há uma certa arbitrariedade, não estou falando? Existem três que são altamente destacadas. Uma delas é a memória, a faculdade de memória, que é a faculdade que nos dá o direito de retornar aos antigos presentes. Ou seja, se nós não tivéssemos memória, nós perderíamos todas as nossas experiências vividas. Ou seja, as nossas experiências vividas permanecem em nosso em função desta faculdade chamada memória. Ou seja, pela memória eu posso trazer de volta tudo aquilo que eu experimentei. Certo? A experiência retorna pela memória. Então, a segunda faculdade que eu vou me referir é a faculdade de maior importância dentro do sistema social que nós vivemos, que é a inteligência. Porque a inteligência, ou a razão, vocês podem usar como sinônimo, é uma faculdade com uma capacidade lógica, ela tem uma capacidade lógica, e ela que organiza a inteligência, ou a razão, ela que organiza a nossa sensibilidade. Ou seja, a sensibilidade, eu estou usando também como uma capacidade. Por exemplo, um homem, de repente, começa a sofrer as mazelas do amor, começa a ser atormentado pelas paixões, picado pelos desejos, e é a inteligência, a faculdade, que irá organizar a desordem, por acaso, o mundo da sensibilidade no jogar. Então, a inteligência, ela passa a ser, dentro do nosso tempo, a faculdade mais valorizada. E a inteligência, ela tem uma semelhança com a percepção. Então, eu falei da memória, que é a capacidade de nós retornarmos ao antigo presente, falei da inteligência, que ela está falando da percepção. A percepção é aquilo que nos dá o mundo da sensibilidade. Ou seja, pela percepção, você apreende tudo aquilo que pertence ao campo da sensibilidade, através da audição, através da audição, através da visão, ou seja, através de todos os elementos da percepção, o mundo lhe aparece. E a inteligência é aquilo que nos dá, por meio, dois significados. Então, pela inteligência nós temos os significados, pela percepção nós temos os objetos sensíveis, e pelas memórias nós temos o antigo presente. E isso é, classicamente, o que se chama, o mundo lhe aparece. E aí, agora, quando o Truss vai fazer um investimento nisso que está aí, quando o Truss vai fazer um investimento nisso que está aí, a primeira coisa que o Truss descobre é a memória, a memória que não está ligada às nossas experiências vividas. Ou seja, o Truss descobre a existência em nós de uma memória capaz de trazer de volta alguma coisa que nunca foi presente. E isso daqui é uma experiência que sai do senso comum, quer dizer, o senso comum se quebra diante disso, no sentido de que o Truss está chamando de memória, é exatamente a mesma coisa que o Truss está chamando de relicência, é sinônimo de relicência do Truss, é o poder que nós temos que, através dessa memória, trazer para o presente aquilo que nunca foi presente. Ou seja, aquilo que nunca foi experienciado, nunca foi experimentado, aquilo que nunca foi vivido. Ou seja, essa memória do Truss, ao invés de lidar com o antigo presente, o que essa memória lida, na verdade, é com o próprio tempo. Ela entra em contato com o tempo todo. Isso daqui é surpreendente, isso daqui é surpreendente, é o fato de nós termos o poder de entrar em contato direto com o próprio tempo. Ou seja, um exemplo para vocês. Nós passamos da vida fazendo uma série de experiências. Essas experiências que nós fazemos chamam-se percepção. É o mínimo experimental do período de nós. Ou seja, a minha vida é um conjunto de presentes, um conjunto de experiências vividas. Agora, essas experiências vividas, eu sou capaz de recuperá-las da primeira memória. A minha memória traz essas experiências vividas de volta. Chama-se memória do vivido, memória de um antigo presente. Agora, o que o Truss está chamando de presente seria você, ao invés de trazer de volta as experiências vividas, o que você traria seria o próprio tempo. Você entrar em contato com o próprio tempo, pela memória, você entrar em contato com o próprio tempo. Parece uma coisa de menor importância, mas não é de menor importância, porque você teria, pela memória clássica, a memória que recupera o presente vivido, você jamais entraria em contato com o próprio tempo. Você entraria somente em contato com o seu passado. Agora, essa memória que o Truss chama de memória ontológica, você entra em contato com o tempo puro. O tempo como ele é. O tempo como ele era. Então, essa memória é a primeira marca de uma experimentação do século XX. Ou seja, é o homem descobrindo em si uma faculdade capaz de entrar em contato com o ser do tempo. Isso chama-se o ser em si do passado. A memória entra em contato com o ser em si do passado. Ou seja, você, ao invés de estar em contato com o antigo presente, você entra em contato com o ser em si do passado. E essa experiência da memória com o passado resultou quase na totalidade da obra do Truss. Mas, no final da obra do Truss, o Truss vai buscar uma segunda faculdade para lidar com o tempo. E essa segunda faculdade chama-se pensamento. E o Truss vai distinguir pensamento de inteligência. Enquanto a inteligência é um instrumento lógico, um instrumento lógico, que tem a sensação de dar conta das relações que estão estabelecidas, ou seja, os significados estabelecidos. Você entra com a sua inteligência e faz práticas racionais para dar conta do livro ficar na sua frente, através dos significados estabelecidos. E o Truss vai falar da existência de alguma coisa diferente, chamada pensamento. E, quando o Truss faz um pensamento, ele vai nos explicar aquilo com o que o pensamento entra em contato. Da mesma forma que a memória clássica entra em contato com o antigo presente, a memória ontológica entra em contato com o tempo todo. Esse presente, esse pensamento, vai entrar em contato com o que, em filosofia, chama-se complicado. O que é complicado? Vou tentar explicar o nome dessa obra. Esse conceito difícil, então, é um conceito fundamental da obra do Truss. É o pensamento que entra em contato com o próprio nascimento do Terra. Vou tentar mostrar para vocês. Existem momentos nas nossas vidas, por exemplo, quando nós estamos dormindo. Dormindo não é sonhando, hein? Não é a mesma coisa. É no sono. Quando nós estamos dormindo, é em que as três dimensões do tempo passado, presente e futuro, elas se complicam. Elas se misturam. Elas perdem a ordem que elas têm na vigília. Porque, quando nós estamos na vigília, nós distribuímos claramente o presente e o passado e o futuro. Mas, no sono, o presente e o passado e o futuro se misturam. E isso chama-se complicação. Então, as três dimensões do tempo misturadas, elas chamam-se o nascimento do tempo. Ou melhor, quando essas três dimensões do tempo estão misturadas, nós estamos diante da eternidade. O que se chama eternidade? Melhor explico para vocês. Quando você pega um determinado conceito, por exemplo, o conceito de eternidade, e a religião trabalha nesse conceito de eternidade, e o Cristo trabalha nesse conceito de eternidade. Na hora que a religião trabalha no conceito de eternidade, a religião diz que a eternidade é uma existência que se coloca ao infinito. A religião chama a eternidade de uma existência que se coloca ao infinito. Mas, no momento em que o Cristo vai trabalhar na eternidade, ele diz que a eternidade é a mistura das três dimensões do tempo. Ou seja, o presente e o passado e o futuro ainda não se libertaram. Eles estão misturados. Por isso, o pensamento, quando lida com a eternidade, logo quando lida com a nação do tempo, o pensamento se torna criador. Ou seja, a obra de arte não é constituída pelas faculdades clássicas, nem mesmo é constituída pela memória. A obra de arte é constituída pelo pensamento. Porque o pensamento é a única faculdade capaz de entrar em contato com o tempo anterior ao seu próprio nascimento. Certo? O que é o tempo anterior ao seu próprio nascimento? É quando o tempo tem as suas três dimensões misturadas. E o pensamento erga alguma coisa quando ele mergulha nessas três dimensões misturadas. Por isso, a obra de Proust é uma obra ligada com o pensamento e a eternidade. Vocês vão ver aqui? O pensamento e a eternidade. Então, o que eu estou dizendo é que esse acontecimento é muito claro no século XX. Ele é muito claro no século XX por causa de quê? Porque o século XX é aquele que fez a experiência do deslocamento do tempo. Ou seja, o século XX tirou a subordinação do tempo ao movimento. E nessa tirada da subordinação do tempo ao movimento, de não deixando mais o tempo subordinado ao movimento, o tempo fica liberto, o tempo fica liberado. E o que o século XX dispõe é que fazer filosofia, fazer ciência, fazer arte, é pensar o tempo em seu nascimento. Então, a base da obra é essa. Eu vou começar a apresentar agora para vocês. Vou apresentar através de imagens. Então, posso apresentar? Em... Eu deixo, eu deixo, eu deixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar mostrando para vocês, eu vou começar mostrando para vocês questões relativas ao cimento, a mesma questão do tempo e do pensamento, relativas ao cinema, que são relativas à música, de questões relativas à pintura. Sendo que é uma questão da pintura, eu já trabalhei ontem, sem mostrar a imagem. Quer dizer, isso vai ficar muito mais fácil agora. Então, se isso é possível, agora já vamos ter que entender o que é possível. Estou tentando ficar capaz de não ser possível. Vou mudar, vou mudar. Vamos para acelerar isso. Então, vamos ter que ser capaz de ter ação. Cor relevance. É ação mais. Ação mais. Ação mais. Ação mais. Ação mais. Já ação mais. Bom, vamos lá. O que é isso? 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 Na transformação da postura que a filosofia antiga tinha sobre o longo tempo ao movimento para a postura da filosofia das artes modernas, subordina em movimentos ao tempo, recebe o impacto de um pensador do teatro e um pensador das questões políticas, famosíssimo, chamado Brechtet. O Brechtet inventa um conceito chamado gestos, escreve em latim gestos, e gestos é o meio que, como Brechtet tem, de libertar o tempo do movimento nas personagens de filme ou de uma festa teatral. O que é isso, exatamente? Quando nós estamos diante de um filme, diante da exibição de um filme, o que nós vemos nesse filme é um processo de associação de imagens. As imagens vão se associando em função de uma história que é narrada por essas imagens. Então, você vai ver um filme. O que você vê num filme é a sucessão de imagens através de quadros ou planos. e essa sucessão de imagens é regulada por uma história. Conta-se uma história e essas imagens narram essa história, ilustram essa história. Se nós entramos num momento em que o tempo quer se libertar do movimento, essas imagens reguladas pela sucessão é o domínio do movimento. Então, o que vai acontecer com o cinema do Cassavetes é que ele vai tentar introduzir alguma coisa de altissimamente surpreendente. Ele não vai deixar mais que uma história, uma intriga, um enredo regule a obra dele. Ou seja, as personagens já não são mais reguladas pela história ou pelo enredo. Elas já não são mais reguladas pela narrativa. Ele introduz a noção de gestos. E gestos quer dizer o que? Gestos é uma postura. Gestos é uma atitude. Ou seja, uma personagem toma uma postura e, a partir daquela postura, a história se desenvolve. Ou seja, a história não funda as posturas da personagem. É o contrário. As personagens inventam postura e aquelas posturas criam um determinado movimento. Ou seja, subordina o movimento ao tempo das posturas e dos gestos. E o Brecht e o Cassavetes, e é uma coisa difícil, sei o que eu estou dizendo para vocês, vocês vão ter que ver o filme do Cassavetes para entender isso que eu estou dizendo. Mas o Cassavetes, através disso, ele quebra uma tradição de cinema, que é o cinema subordinando o tempo à sucessão das imagens. Então, o cinema do Cassavetes vai ser marcado pela ausência de história, de enredo e de narrativa. É como se você entrasse em contato em um mundo completamente diferente desse mundo clássico que nós temos. Ou seja, o que está sendo dito, agora de uma maneira muito radical, é que um homem, um homem, isso eu citei na segunda aula, um homem alcançaria a sua liberdade no momento em que ele abandonasse a subordinação que ele tem ao movimento. A liberdade implica a conquista do tempo. E essa conquista do tempo, todos os grandes pensadores do certo tentam fazer isso. O Brecht tentou pelos gestos, chamamos de gesto social. Esse gesto social é uma alteração dos caminhos da história, altera-se o caminho da história, pelas posturas que um corpo tem. Então, como você vê no filme do Cassavetes, você toma uma surpresa incrível, porque o filme do Cassavetes é percorrido pelos primeiros planos, que são chamados planos afetivos, e são percorridos por os gestos mais originais, exatamente para quebrar o domínio do movimento. Então, aí, no cinema do Cassavetes, ainda vai ser mais mostrado isso para vocês no percurso do curso, ainda vai ser mostrado para vocês como que o tempo vai começar a dominar o movimento e a arte se libera das forças do movimento e passa a investir no tempo para conquistar. Então, em termos de cinema, eu fiz essas duas apresentações para vocês. Essa segunda apresentação do Cassavetes, ela teve um duplo valor, porque eu pude mostrar para vocês o que se chama a conjugação do ótico e do sonoro. A conjugação do ótico e do sonoro é porque o espectador clássico, acostumado com cinema e movimento, ele não dá muita importância à música. E nota-se aí a importância que a música tem em um filme. Ou seja, é muito diferente. Não é que nós sempre achamos que a imagem é determinante da música. A música é falso. A música e a imagem, estou dizendo imagem ótica, imagem ótica é imagem visual, a imagem sonora é a imagem musical. Elas são autônomas, elas são inteiramente autônomas. Uma não depende da outra. Quando você pega esses filmes comuns, esses relatados, a música está a serviço da imagem visual. Agora, no filme e no cinema tempo, não. As músicas, a música e a imagem, elas têm uma autonomia e elas fazem o que se chama uma espécie de alternância. É uma prática inventada, inventada em resposta ao espressionismo alemão. O espressionismo alemão trabalhava exclusivamente com o claro e o escuro. Então, tem uma resposta agora ao espressionismo alemão, chamada alternância do abstracionismo lírico. Ao invés de você viver em função do claro e do escuro, você vive em torno da variação da luz e da variação do som. Então, um novo mundo começa a se constituir. E o que eu estou explicando para vocês é que o cinema fazendo isso, ele altera a nossa sensibilidade. Ele altera a nossa sensibilidade. Nós passamos a ver de maneira diferente e a ouvir de maneira diferente. Se o cinema, se a arte não fizesse isso, não houvesse arte para fazer isso, nós estaríamos mergulhados e viveríamos mergulhados eternamente nos nossos hábitos. A arte vem exatamente para quebrar os hábitos. Exemplo, no século XX Schoenberg, para criar novas linhas de entendimento do meio da luz e do mundo da imagem visual. Nós explicaram as posições que eu fiz, entendeu? Então, nós vamos voltar a isso para entender o que significa a arte. Um dos exemplos bons que vocês teriam seria um pintor francês italiano, na cidade brasileira do Paris, chamado Modigliani. O que o Modigliani faz com os olhos, sobretudo com os olhos e com o pescoço. Quando ele faz isso nas suas telas, ele altera a nossa sensibilidade. Alterar a nossa sensibilidade é alterar o nosso modo de viver. Alterar o nosso modo de viver. Porque todos trazem uma ideia fechada que o modo de vida é regulado pelos hábitos. Sim, é regulado pelos hábitos. Mas a única maneira de que ébrar o domínio dos hábitos é exatamente pelas formas da arte. Por isso, toda arte tem dois objetivos. Toda arte. São objetivos exclusivos da arte. É tocar na sensibilidade. Tocar nos afetos e nos percétricos. Ou seja, alterar os nossos afetos e alterar os nossos percétricos. Eu vou dar um exemplo para vocês de literatura. Um exemplo clássico, um livro clássico. Chamado O Morro dos Ventes dos Levantes. Daquela menina... Uma das bronzes... Em que ela faz duas personagens... São mais que é o Heathcliff e a Katz. Você vê essas duas personagens. Você tem a impressão que aquelas duas personagens são dois amantes normais. E é inteiramente falso. A Heathcliff e Katz, eles criam novos afetos. Muito próximos aos afetos dos dois. Certo? Então, quebra essas figuras clássicas do amor que nós trazemos. Do amor-sentimento, né? Do amor-sentimento. Que é o amor fracassado já além dos cérebros. Fracassado muito certo. Não precisa ver o cérebro no vídeo para confirmar isso. E a tentativa de criar novas formas de amar através da arte. Então, a arte, pelos exemplos que eu dei para vocês. Ela só trabalha em dois componentes. Os afetos e os percétricos. Que nas próximas horas eu vou passar a explicar para vocês. A partir de agora, eu vou projetar slides. O primeiro slide que eu vou projetar é o slide de um álbum. É um web-mail. Vou projetar um... Web-mail... Web-mail... Eu estou chato? Eu vou projetar slides. O que eu quero que vocês tenham sejam... O que eu tenho que ser muito bom para vocês é que isto aí é um objeto técnico, uma roda de bicicleta. E isto faz parte de um contexto. Como todo objeto técnico faz parte de um contexto. O objetivo do chã, o objetivo dele é muito claro. É retirar o objeto do contexto. E ao retirar o objeto do contexto, alguma coisa se conserva no objeto. E isto que vai se conservar no objeto chama-se percebo que é a terra. É isto que eu vou trabalhar com vocês. Ou seja, o objeto não esvazia. Ele não esvazia. Ele mantém componentes dentro dele. Um determinado seriótico do século XX, chamado Charles Sandler Spies, já muito conhecido. Ele chama isto de qualidades e potências. Qualidades e potências puras. Você tira um objeto do contexto e ele mantém as suas qualidades e potências. Por exemplo, uma demonstração matemática. Não é essa demonstração matemática verdadeira ou falsa. É a qualidade da demonstração matemática. Ou seja, há coisas que você, ao entrar em contato com elas, você não retira delas do tipo itático. Mas o que você retira delas são os afetos, os que acertam para o poder de você. Passa tudo, né? E este é o mais famoso. Este é o mais famoso. Este é chamado a fontes. Este é o Victorino, o Victorino, que provavelmente nem sequer lixado, coisa que vale. O Victorino tira da fábrica, não sei se bem que ele tirou isso, e coloca em exposição. Vocês vejam que aí nós estamos entrando na plenitude do século XX. Eu vou chamar o século XX do século do simulado. O século do simulado é o século que tem de fazer da arte a liberação infinita e absoluta de todo e qualquer modelo. A arte não se submete ao modelo único. Vocês sabem que os nazistas vieram chamar isso de arte degenerável, não fizeram salão dos degenerados. Eles nunca foram, nem os nazistas nem os marxistas, nunca foram capazes de entender uma obra de arte, de um sentido que ela não tem nenhuma implicação contextual. É inteiramente efeito da liberdade criadora. Essa liberdade criadora é a criação das qualidades, das pertenças que os perceptos dos abertos. Muito bem. A partir daí eu vou fazer uma pequena, muito pequena, para crescer com vocês na questão dos espaços. que eles vão aparecer agora, parece que isso vai aparecer, uma tela do renascentista. Uma tela do renascentista. É isso? Não. Não. Não? Para trás vai? Vai. Então, bota para frente. Bota para frente. Não, isso daí é sentido, isso daí é perfeito. Então, deixa, bota na hora de uma mão. Bota para frente. Um, abandona. Um, abandona, abandona, vai. Vai para frente, uma mão. Não, não vai ter problema aí. Então, nota essa tela aí. Nota essa tela. O que há de especial nessa tela são as linhas. Percebam as linhas. Notem com as linhas, elas têm assim um estatuto das linhas ecriteanas. Elas procuram fechar alguma coisa, como se fosse um círculo, como se fosse um quadrado. As linhas são exatamente linhas de contorno, contorno da testa, contorno do nariz, contorno impressionante dos lábios, contorno do pescoço e o fundo claro. Então, o artista é uma cientista, ele centra nessas linhas de contorno, ele faz essas linhas de contorno, o objetivo da sua obra, por isso essa obra vai ser chamada de arte linear. A arte linear é uma arte em que o artista pretende fechar a sua obra de contorno e deixar um fundo branco e dividido exatamente em dois, para dar uma ideia de simetria e de harmonia. Passa! Para o que ele dizia que era a rádio? Não, não. Para o que ele dizia que era rádio, era o que ele quer dizer. Pocantil, é assim que eu ia escutar. Ele não dizia que era mais. Está aí, está aí, está aí, está bom? Volta. Volta, Caravaggio. Esse é um Caravaggio. Eu não sei se vocês sabem que o Caravaggio fez um filme do Caravaggio feito por Derek Jarman, se vocês chegaram a ver esse filme do Derek Jarman. Derek Jarman fez um filme sobre o Caravaggio, o Derek Jarman é um dos grandes diretores do século XX, mas o Derek Jarman cometeu um equívoco no filme do Caravaggio. No sentido que ele faz imagens vivas do quadro do Caravaggio. Mas o que marca a arte barroca não é propriamente as imagens que estão do lado de cá. Ainda que as imagens, vocês já podem notar que elas já perderam a precisão linear. Elas já começam a ser sombriadas. Esse quadro não está muito claro nesse sentido. Mas a marca essencial da arte barroca é o fundo escuro. Esse fundo escuro chama-se fundo sombrio. Esse fundo sombrio eu vou expor para vocês na próxima hora. Já na próxima hora, o que vem agora, o que vem agora ainda é Caravaggio, não é? Ainda é Caravaggio. Você veja o fundo sombrio. Olha o fundo. Olha o fundo e olha o rosto desse homem que está segurando a imagem branca. Olha como é que o rosto dele não tem mais linearidade. O rosto dele já está todo marcado por sombra. Já está todo mergulhado na sombra. E a figura que está lá atrás, ela parece sair da sombra. Ela parece estar emergindo da sombra. Parece que ela está saltando da sombra. Esse acontecimento não é um acontecimento fortuito. Na aula de barroco eu vou dar para vocês, isso daí é essencial. Então, o barroco, e uma das grandes marcas da arte barroca, é a invenção que se chama fundo sombrio, a queda do linear, e por isso o barroco quer se chamar de arte pintoresca. Ou seja, a arte ainda não é mais linear. O sombreado começa a dominar mais imagens. Vai. Isso daí você fica parecendo agora, mas deixa. Isso daí é Rother. Isso é Rother, certamente. Isso é um autor americano. Autor americano que altamente influenciou o de António Orne, porque o que diz o Rother é pintar o vazio, o vazio, e não o vazio psicológico, não o vazio existencial. Não é isso. O que está fazendo? Ele quer mostrar o vazio plástico. O vazio da outra plástica. Então, essas personagens daí, elas estão olhando para onde? Para onde, não é? Por volta, nós tínhamos um dos artistas que mais influenciaram o cinema, influenciaram altamente o António Orne, influenciaram altamente a história do Padrinho, a história do Padrinho está altamente influenciada pelo Rother. E a marca do Rother é o fato de ele ser um pintor figurativo no século XX, que é uma coisa bastante surpreendente no século XX. Vocês sabem que é o século que rompe, ou pelo menos deforma as figuras, o Rother mantém as figuras às vezes clássicas. Vai. E esse daí é o Luciano Freud. Aquele é outro? É. Aquele é outro? É o Luciano Freud. Esse é o Luciano Freud. É o Luciano Freud. É o Luciano Freud. É o Luciano Freud. O Luciano Freud é um sobrinho de Freud, mestre do Freud, e ele já tem, e ele já traz também a mesma tendência figurativa, você vê que a figura está aparecendo aí na tela dele. E é preciso que a gente saiba agora, dá para jogar o Mondrian? O Mondrian? É. O Mondrian, o que acontece é o seguinte. Em 1910, em 1910, não é o Mondrian, é o Kandinsky. O Kandinsky chega em casa e observa as telas que ele tinha pintado naquele mês. E ele vê uma das telas dele encostada na parede. E na hora que ele vê a tela bem encostada na parede, ele tem uma surpresa. Porque a tela começa a revelar alguma coisa para ele que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha pintado. É que a tela perdeu a estrutura fibrativa e começou a revelar essas formas abstrativas. Isso chama-se a namorplose. E é exatamente esse acontecimento que vai ser daí em 1910. Mondrian, Mondrian e Kandinsky, eles abandonam o fibrativo. Eles abandonam o fibrativo da boca, abandonam o fibrativo da cientista, ex-Kandinsky. Eles abandonam isso e começam a introduzir as formas abstrativas. Então, as formas abstrativas é a primeira grande revolução dos cérebros índices em função das artes plásticas, abandonando o fibrativo. Porque o fibrativo seria uma arte ilustrativa, narrativa, ilustrativa, narrativa e representativa. O grande objetivo da arte avistrada é abandonar o ponto da representação. Eu vou mostrar um pouco. Esse daí é o Decumis. Esse daí é o Oméle Monro. Esse aí é o almebre de Mondrian. Esse verdadeiro, esse artista pertence a uma história chamada espécie de um abstrato. Que esse espécie de um abstrato já tenta fazer as figuras em termos de manchas. Ou seja, eles mantêm a figura, mas já começam a jogar manchas da figura. Uma coisa muito marcante é a solidão da figura, uma coisa quase impossível na área figurativa. Porque a figura sempre na área figurativa é acompanhada por outras imagens de casa, etc. Então, decante é uma marca do espressionismo abstrato. O espressionismo abstrato é a década de 50. Está aí? Está aí? Está aí? Está aí? Esse é o Pollock. O Pollock é o artista mais famoso dessa escola chamada de espressionismo abstrato. Vocês matem a linha do Pollock. Matem essas linhas. Essas linhas são linhas exatamente quanto as linhas renascentistas. São linhas que não contornam mais. Elas não têm mais contorno. São linhas livres. São linhas absolutamente livres. Essas linhas vão ser fundamentos de explicação para nós, compreensão de nós, para nós nas próximas aulas. Então, o homem de um Pollock, a diferença dos primeiros abstratozionistas, ele não prende imagens. Ele não prende cores dentro dele. Ele libera as linhas, as linhas que estão inteiramente soltas. E esse é o objetivo que ele tem. É quebrar o domínio dos contornos. É muito interessante que, se vocês pegarem o feltro e o feltro observado no microscópico, no microscópico, é exatamente isso que tem. São linhas inteiramente enlouquecidas, sem direção, fazendo esse objetivo que o Pollock ele tem de quebrar o domínio da arte abstrata que tinha substituído a arte figurativa. E aqui, espere aí. Espera. Espera, está aqui. Espera. Isto é ele, não é, Jean? Isto ainda é barrojo. Isto é o greco. Isto é o greco, um quadro barroso inteiro, do quadro alcanso, onde baixa a morte dele, em cima ele é recebido por Cristo. É recebido pela Santa Maria. Note uma coisa interessante. Como as figuras do céu elas começam a enlouquecer. Elas começam a crescer enlouquecidamente. O que mostra que a arte barrota já é uma quebra da tradição do primitivo. Que o artista, de forma nenhum, o artista barroco, estaria preso ao campo da representação. O que ele faz é elemento original. Ele deixa embaixo. Na hora do seu pintamento aparecer que está tudo sendo representativo. Lá em cima as figuras ganham dimensões assustadoras. A imagem não está muito bem projetada. Ela tem a foto. Ela tem a foto. Ela tem a foto. Ela tem a foto. Chamos em termos conjurados. Essa tela eu vou montar para explicar o Espírito. Regardes. Estou me parecendo um egojírico. Não é um egojírico clássico. Viu? Não é um egojírico clássico. Não é o egojírico que eu queria. Que é um egojírico enquanto mulher. Isso é um egojírico. Isso é um egojírico. O egojírico é um pintor de que viveu 28 anos de idade, ele tem uma experiência austríaca, ele tem uma experiência notável porque ele quebra literalmente o domínio figurativo introduzindo as deformações dentro das suas imagens. E essas deformações tornaram o Eloxie um dos tentões mais importantes do Certo de Vente. Tem mais alguma? Isso é um outro letraco? Mais? Aí, essa coisa notável que está aí, eu queria dizer a vocês que um artista próprio nosso, Paul Lino Mosca, fez o seu segundo CD, com o título de pensar e pensar e fazer música, em cima do Eloxie. Todo em cima do Eloxie com imagens do Eloxie. Então, vocês notam que essas imagens do Eloxie já não têm nada a ver com o campo da representação. Elas não ilustram nada mais do que as torções, as violências das forças que passam por dentro de um corpo. É como se fosse um corpo tomado, vou dizer dessa forma, por vólucos, por terrores, por forças inacreditáveis que atravessam o corpo. E o artista, ao invés de representar formas, o que ele quer é expressar forças, reproduzindo o discurso do Paul Klee e do Cezanne, que a arte não tem a função de representar invisível, mas sim de tornar visível, invisível. E esse invisível são as forças que percorrem o corpo. Novamente, o Luciano Freud, uma das termas mais famosas dele, que é uma esquizofrênica, mas aqui é o Diator. Notem o olhar dela, a beleza do olhar dela, e a despreocupação completa que o Luciano Freud tem nos quadros fáceis da arte, dos bandeiros das artes representativas. E aí surge um dos acontecimentos mais extraordinários do século XX. Esse daí vem a ser o Francis Bacon. Essa tela é uma paixão que o Francis Bacon tem que é o Velázquez. Esse daí é o Papo de 1910. E o Francis Bacon tenta, nessa tela, fazer alguma coisa de absolutamente original. Pintar o grito. Vocês sabem, acho que todo mundo que conhece, é o grito do Munsch. Não é que ninguém conhece o grito do Munsch. O grito do Munsch é um grito de terror. E esse grito daí é o grito em si mesmo. É o grito enquanto percebe. E o Francis Bacon, para trazer isso para a cultura, o que ele vai fazer na obra dele é um processo de deformações que chega às raias da loucura. Chega às raias da loucura. É onde eu disse para vocês ontem que o artista, na sua experiência de caos, nessa experiência que ele faz, ou ele se perde. Ele se perde no vazio ou ele consegue errar uma obra que o homem comum dificilmente vai entender. Então, essa obra que está aí, é como a própria obra de arte, uma obra contra o seu próprio tempo. A questão do que eu disse. A obra de arte, a obra de Neuzó, ela é sempre uma arte contra o seu próprio tempo. No sentido que o seu próprio tempo não está preparado para entender uma obra de arte. A obra de arte, ela quebra o regime do senso comum, ela quebra o regime do consenso, ela quebra com os ideais do homem comum. E, por isso, o consenso dele introduz o que se chama deformações. Com essa tela, vai nascer uma classificação nova. É um filósofo francês, ou um estudante de filosofia francês, chamado François Lima Tartre, chama esse tipo de tela, não de figurativo, mas de figural. O Beleza não come esse termo para ele. O Beleza acaba de uma distinção de figural e figura. Isso daí são as figuras. Ou seja, as figuras são as imagens que o objetivo dela não é mostrar as formas, mas expressar as coisas. Se tiver mais algum... Fez aí. Fez aí. Isso daí é Isabel Rauldor, uma das modelos dele. Olha como ele faz as deformações. Nós vamos trabalhar nessas deformações. Exatamente o que ele quer fazer aí. E para mostrar para vocês a frase do Cristo. Quando eu disse para vocês que o Cristo diz que fazer a arte é pensar o nascimento do tempo. Ou seja, a arte não pode ser feita sem o pensamento. A arte não é um produto de imaginação, a arte não é um produto de sombra. A arte é um produto de esforço, mais que ao fim do pensamento, tentando criar alguma coisa para transformar o modo de vida do homem. Ou seja, a arte não é alguma coisa para ser figurada em museu. A arte é uma prática. É alguma coisa para cair do mundo e inventar o nome todo. Eu concluí essa aula e dessa frase. Obrigado. Obrigado.